Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Ivna Corbucci e hoje tem mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Galera, hoje teremos um momento nostálgico. A gente tá com a missão de visitar a nossa kitnet antiga. O antigo inquilino saiu do apartamento, né? E a gente tem que dar uma olhada pra ver como é que tá, ver se a gente quer pintar ou não, enfim, pra poder avisar pra imobiliária o que é pra eles fazerem. Então teremos essa missão hoje, vai ser um momento bem nostálgico, né? Porque já faz mais de um ano que a gente foi lá. Um ano e meio, é. Então vamos ver como é que tá, né? Será que eles ainda lembram como é que era o apartamento? Gente, então, pra quem não lembra, eu postei um vídeo aqui da kitnet fazendo o tour pela kit, então vou deixar aqui no e-card pra quem não assistiu ainda já. Vai lá, assiste e depois volta pra cá. Então bora lá, galera. Mas antes, se você não conhece o canal, se inscreve aí, deixa o joinha e segue lá nas redes sociais. Olha só quem está aqui. Olha a gambiarra aqui, ó, do meu dedo aqui do lado. Não, sente, beleza. Gambiarra. Agora que eu tô vendo a presa parada. Vai dar certo. Momento raro, hein? Geralmente, quando a gente anda junto, o Ricardo que dirige. Hoje é o que vai dirigir. A nossa vaga era complicada de parar. Gente, lascou-se. Eu não sei se eu sei parar mais. Quer dizer, parar é de boa, né? Ah, é só fazer duas manobrinhas aí. É. Eita. O que foi isso? Não, foi o ralo aí, cara. Tá tudo certo. Dá pra uma foto. Parar é de boa. O problema é tirar depois, né? A gente vai pegar o nosso carro na segunda-feira. Não é bater o da sua mãe agora? Não é? Jesus. Não, tá tudo certo. Será que você tá sendo um poço? Ah, parabéns. Nem demorou. Nossa, hein? Muito tempo subindo essas escadas. Subir essas escadas especificamente, eu não sentia muita falta, não. É verdade. Fala aí como é que era subir essas escadas com as contas. Nossa senhora, Jesus. Como é bom ter o elevador agora, hein? Ah, posso fazer uma observação? Foi nessa escada que eu tirei foto de roupa de noiva. Indo pro casamento. Pera, pausa pra respirar. Me deu o mesmo tapete. Não, acho que eles trocaram, hein? Ai, meu Deus. Caramba. Caramba. Olha só, bora que eu tenho que comer. Ah, deve ser desligado. Cadê isso? Cadê o 4 de luz? É, pra cima mesmo. Oi. Nossa, galera. Tem vídeo até dessa parede aqui. Gente, sério. Olha o tamanho dessa pia. Como que a gente deu conta por tantos anos. É verdade. Muito bom, hein? A pessoa cuidou direitinho. É, cuidou muito bem. Tô impressionada. Olha, até os potinhos. Deixa eu só coisar o gás, né? Ficou aqui durante quanto tempo? Quatro anos? Foi até dois mil e... Vinte e um. Vinte e um. Cinco anos. Cinco anos. Quatro anos e meio, né? Porque a gente fez aniversário de casamento lá nos Estados Unidos. Então, cinco anos. Ah, não. Foi quase cinco anos, né? Quatro anos e dez meses. E agora é só para alugar de novo? Sim. Se você quer morar onde o casal Corbucci morou, entra em contato. Ai, gente. Aqui ficava a placa. É verdade. Essas revistas também eram minhas, será? Ah, com certeza. Por isso que ficou. Aí eu mandei fazer essa mesa para cá, para poder caber. Nossa, velho. Caramba, a pessoa deixou com tudo. Aqui está uma bonitinha ainda, né? Aquele dali também eu fiz, acho que é para o canal. É verdade. Ai, que saudade. Você moraria aqui de novo, amor? Moraria. O negócio que sempre abre, né? Inclusive estava aberto agora. A parede, que isso aqui é isso também. Ah, então. Essa era uma das perguntas da imobiliária, né? Se manda pintar o apartamento inteiro. Aí vai perder a parede. Pois é. Pô, mas está tão bonitinho que eu acho que nem precisa pintar, hein? É. A TV não tinha ficado mesmo, não, né? A TV não tinha ficado mesmo, não, né? A TV não tinha ficado mesmo, não, né? Deixa eu levar aí, não. Ah, pronto. Nossa, até a fronha ainda está... Tipo, a gente usou até ela ficar dessa cor. É isso. Muito bom. Então está certo. Ah, é o banheiro que a gente nunca mostrou. Momento de revelação. Nada demais, galera. Então, a única coisa que a gente não mexeu nesse apartamento foi o banheiro. Do jeitinho que a gente comprou e a gente deixou. Quer dizer, não, a gente tirou um espelho que tinha aqui, que era pequeno, né? E mandou botar esse e trocou a... Ah, é verdade. Tinha um espelho pequenininho, né? E trocou esse negócio aqui que não está funcionando. Ah, deve estar desligado, Registro. Inclusive, parece muito com a que a gente tem agora, né? Sim. É isso. Pronto. Missão cumprida. Gente, aí, vamos conversar. Deixa a cadeira. O que você quer conversar? Nossa, olha esse sofazinho. Faltou uma coisa, sabe o quê? O quê? A varanda. A varanda. A velha, eu estou aqui sentado já, estou preguiça. Caraca, essa varandinha é mó boa, velho. Tinha uma rede aí que a gente fechava, né? É. E a gente ficava deitado em cima da rede. Eu tenho saudade da varanda, viu? Que o nosso apartamento agora não tem varanda. É verdade, agora a gente pode ter uma varanda aqui. É só a gente não querer... Não vamos alugar, não, é isso. Vamos ficar com esse gasto aqui a mais. Exato. Agora que é um condomínio também, tem que pagar, né? E aí? Encerre aí. É isso, galera. Gostei de ver. Assim, eu não sabia se ia ser um momento feliz ou triste, no sentido que, às vezes, a gente encontra, né, sei lá, o inquilino pode deixar, tipo, o apartamento todo zoado, né? Acontece. E, inclusive, acho que até vi um vídeo no canal da Anabó, que ela falando de uma casa que ela tinha deixado para alugar e a pessoa tinha detonado. Então, assim, não sabia o que esperar. E parece que foi do jeito que a gente saiu, a gente voltou também. É, é verdade. Estou muito satisfeita. Ele cuidou muito bem, né? Acho que era o engenheiro que morava aqui, inclusive. É isso. E aí, não sei se eu vou querer pintar. O que você acha? Não sei. Não sei se vale a pena, não. O que vocês acham, galera? Manda pintar o apartamento ou deixa do jeito que está? Mas aí vai ter aquela parede. Ah, aquela ali não pode pintar, cara. É, até porque teria que tirar todo o papel. Gente, vocês viram quando a gente fez esse vídeo aí dessa arte? Se não viu, eu vou deixar aqui, hein? Que o Ricardo não levou fé, mas, no fim, deu certo. Não, mas eu estimulei. Eu falei, não, se der errado, a gente pinta. Ah, agora tu fala que estimulou, né, cara? É, sim, sim. Beleza, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você não conhece o canal, se inscreve aí, deixa o joinha e segue lá nas redes sociais. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti